Essa imersão em design salutogênico, ela trouxe para mim um conteúdo e um conhecimento muito aprimorado, mas muito leve, muito humanizado do tema design salutogênico. Inclusive porque em sala de aula, essa interação entre profissionais de diversas áreas que não necessariamente da arquitetura foi muito proveitosa para mim. Era um outro olhar, uma outra percepção em relação ao tema. Então, para mim, foi muito bom, foi muito simples entender que é praticamente impossível fazer arquitetura da forma como era feita anteriormente, sem efetivamente entender de pessoas. Para quem são esses projetos? Como essas pessoas estão? O que eu posso fazer como arquiteta para que eu possa melhorar a vida e a qualidade de vida dessas pessoas? Eu acho que eu saio do curso com a sensação de importância e de responsabilidade que a minha profissão tem em promover esse bem-estar para o usuário. Resumindo, eu acho que é um caminho sem volta, porque quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho conteúdo, é inviável fazer as coisas de qualquer forma. E eu acho que com o curso, eu saio dele com a certeza de que a arquitetura, o cerne, é a pessoa, é para pessoas. E isso o curso me deu de bom. Um beijo, sucesso e obrigada, Andréia!